Melhor Palmeiras que você viu versus Melhor Corinthians que você viu, hein? Goleiro. São Marcos. Goleiro. Goleiro eu vou de Cássio Ramos. Lateral direito. Lateral direito. Fagner. Lateral direito. Marcos Rocha. Um zagueiro. Gustavo Gomes. Dupla de zaga. Cara, vou com Chicão e Bob Bueno. Boa, agora fecha a zaga. Mina. E lateral esquerdo? Zé Roberto. Boa, lateral esquerdo. Cara, lateral esquerdo eu vou de tio Chico e Fabio Santos. Boa, agora começa o meio campo. Meio campo, Paulinho. Boa. Agora começa o meio campo. Marcos Assunção. Outro meia. Veiga. Fecha o meio campo. Dupla de meio campo com o Renato Augusto e Jato. Boa, fecha o meio. Valdívia. Um atacante. Dudu. Agora, peraí, não tem muito vídeo. Dois atacantes. Dois atacantes? Cara, vou com o Fenômeno e vou também com o Roger Guedes. Boa, fecha o ataque. Vou fechar com as nossas duas maiores joias, Gabriel Jesus e o Henry. Boa, fecha o ataque. Emerson Sheik. É isso, comenta aí qual te me enganaria e segue a gente. Tchau.